Conhecendo o adversário, sabendo como foi a Itaça Libertadores da América, simples, direto e reto. Você prefere a primeira em casa, a primeira fora. A cara é sempre bom, é decidir em casa, né? Mas o que acontecer no sorteio, a gente vai estar preparado, a gente já sabe a qualidade que o time adversário tem, a gente vai trabalhar firme para que a gente possa corrigir o erro que a gente cometeu no último jogo contra eles, para que a gente possa sair vitorioso nessa competição.